Foi a mãozinha Não faças fitas que eu já sei que danças bem Mas a mãozinha deriva incomodada Não vás em barra que tu és o lindo par Porque sem ti eu pensei que não dançava Foi a mãozinha outra vez lá onde estava Foi a mãozinha outra vez lá onde estava Porque sem ti eu pensei que não dançava Foi a mãozinha outra vez lá onde estava Porque sem ti eu pensei que não dançava Foi a mãozinha outra vez lá onde estava Foi a mãozinha outra vez lá onde estava Porta-te bem se quiseres dançar comigo Mas a mãozinha deve estar no seu lugar Quando bailamos tudo à volta fantasia Mexe-se corpo não te quero ver parar Não faças fitas que eu já sei que danças bem Mas a mãozinha deriva incomodada Não vás em barra que tu és o lindo par Porque sem ti eu pensei que não dançava Foi a mãozinha outra vez lá onde estava Foi a mãozinha outra vez lá onde estava Porque sem ti eu pensei que não dançava Foi a mãozinha outra vez lá onde estava Porque sem ti eu pensei que não dançava Foi a mãozinha outra vez lá onde estava 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 Porque sem ti eu pensei que não dançava Foi a mãozinha outra vez lá onde estava 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 Obrigado.